E quem que foi que perguntou da charge? A Marley falou, cadê a charge? Vamos para a charge, Gadeira. Vamos lá, do que se trata a charge do Schmock, do Leandro Spett, nesta semana? Então, tá aí, né? Essa charge... É, esse é um dos próximos assuntos que a gente vai tratar aqui, pode ser até o próximo, mas ele fala lá, né, companheiro Macron, e o Macron está... Essa foi a cena da semana, eu diria, a gente vai falar disso? Você vai falar o nome do peixe? Mas antes, eu queria ver se a gente consegue mostrar... A gente consegue mostrar imagens, Gadeira. Será que a gente tem imagens para ilustrar um pouco do que foi a passagem... Aliás, não acabou ainda, né? Do presidente da França, Emmanuel Macron, que foi chamado de Sarkozy pelo Lula, em seu momento Joe Biden aqui no Brasil. Mas teve de tudo. A janja com a tacinha no barco. Olha, o que a gente tem aí, Gadeira, para mostrar da passagem do Sarkozy? Ele disse que eles assinaram 20 acordos, só que ninguém falou o porquê. Não sei, é sigiloso. Não trataram do que interessa, acordo? Aí sim, acordo, União Europeia... Aí começaram os memes, né? União Europeia e Mercosul... Esse aqui é o presidente da França. Esse aqui é o próprio presidente. Ele assumiu o bromance. Ele falou que o Gadeira não tinha visto, né, Silvio? Ele postou isso. Isso aí é fake news, tá, gente? Isso aí é verdade mesmo. O presidente da França, na postagem oficial... Essa ele não tinha visto. Tem uma de Geraldo Alckmin, né? Ele conversou no marketing de Geraldo. Ele conversou com o Geraldo. Então, algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento. Eu digo, foi mesmo. Bom, essa aqui é o presidente da França. Foi um casamento, a França ama o Brasil e o Brasil ama a França. E os dois pulando no meio da Amazônia, né? Então, só que aí eu vou fazer uma pergunta para vocês três, homens. Se vocês errarem, na lua de mel, o nome da digníssima mela. Então, o Macron está disposto até a ser chamado por outro nome. Olha como está o amor, está profundo. É porque ele veio buscar coisas amazônicas. É, não sei. O contrário blanca lá, provavelmente. Não, mas a internet ficou inundada de meme, né? O Gadelha pode colocar algumas coisas. Nossa, delícia, gente. Temos o quê? Gadelha de memes e de imagens. Aliás, também temos imagens reais. A gente precisava mostrar para o pessoal que não acompanhou. Essa é a foto clássica. Mas eu queria a Janja. Esse é o passeio... O passeio. Cadê da blogueirinha? Teve o passeio no bosque. Os caras conseguiram... Eu adoro essa roupa para você andar na Amazônia.